O líder parlamentar do PNCV, na sua declaração política, criticou a participação dos membros do governo e do presidente da Assembleia Nacional, que praticamente trocaram a governação pela promoção dos candidatos do partido às eleições locais, referiu Rui Cimedo. Logo a seguir a marcação da data das eleições, os membros do governo foram literalmente expedidos para as ilhas e conselhos, para visitar algumas obras paralisadas há cerca de um ano ou mais, para anunciar novas obras e para engordar os programas e plataformas das candidaturas ventoinhas que se confundiam com o programa do governo. Muitas das missões foram pagas com os recursos do horário público. Já a líder parlamentar do MPB, Joana Rosa, defendeu que todos os recursos utilizados pelos governantes durante as campanhas é do partido e não do Estado. Os ministros agora não podem participar nas campanhas, ao tempo do PNCV era normal. Eles utilizaram o recurso do partido e não do Estado, o que o PNCV fazia. O PNCV vem hoje a questionar sobre a diferença mesmo de recursos. Não! O PNCV é quem teve recursos que tem que se justificar. Onde é que o PNCV arranjou tantos recursos? A Ocide, na sua declaração, afirmou que houve déficit de organização e falta de aplicação prática das deliberações da CNE e do Código de Conduta. Nós constatamos, Sr. Presidente, violação de leis e falta de transparência no período de eleições com compras de consciência, condicionamento de cidadãos para exercerem os seus direitos de voto. Um candidato que integrava a lista do candidato Augusto Neves agrediu fisicamente uma candidata O governo, em resposta ao CID e ao PNCV, afirmou que nenhum membro do governo participou nas campanhas eleitorais, mas sim cidadãos dirigentes. Participaram cidadãos que são militantes de um partido político, que são dirigentes de um partido político e que também são dirigentes e que são apoiantes de uma candidatura. Esses é que participaram, assim como não participou nas autárquicas nenhum deputado. Não vi nenhum deputado a participar nas eleições autárquicas. Participaram, sim, dirigentes, cidadãos que apoiaram determinadas candidaturas. Continuam dizendo que o governo tudo vai fazer para não defraudar os cabo-ferdianos.